A tutelaria surge na minha vida com um convívio, ou talvez até uma necessidade, mas mais um convívio, a partir das pessoas que eu conheci no cavalo crioulo. Eu frequentava uma janta e tinha um amigo meu que afiava muito bem, ele sempre levava uma faquinha pequena, na hora de cortar o churrasco ele puxava a faquinha dele e cortava o churrasco de uma maneira muito perfeita, se exibia cortando num papel, assim, eu vou tentar afiar que nem esse cara, eu estava invocado que eu não conseguia fazer que nem ele, e ele até me deu uma faca, talvez a primeira faca mais importante que eu tenha recebido foi ele que me deu, e aí eu comecei a importar livros, porque pra mim, a partir do meu conhecimento, da minha formação científica, pra mim tudo tinha que estar escrito em algum livro, na época não tinha internet que a gente tem hoje, então eu comecei a importar muitos livros, muitos, de qualquer lugar do mundo eu importava livro e tentava de uma maneira ou de outra ver o que aquele livro estava dizendo sobre a afiação das facas. Pra minha surpresa sempre vinha um capítulo pequeno sobre a afiação, mas a maioria do livro era sobre confecção de facas, e nós não tínhamos aqui no Brasil, até em língua aí dos países da América do Sul não tem, é muito difícil, então eu comecei a angariar aquele tipo de informação, mais a informação da história do Rio Grande do Sul, mais o contato com os músicos, o Elton Saldanha, o tema de Limas Freitas, Nico Fagundes e tal, mas eu tenho modelos que caracterizam a minha história dentro da tutelaria, muito ligados à história do Rio Grande do Sul.